Música Hey guys, how are you doing? Guys, today we'll talk about the same subject, but now including new details. Hoje nós vamos falar sobre os mesmos assuntos que a gente estava falando antes, que eram as closes. But now, mas agora a gente vai falar sobre alguns detalhes das roupas, do tamanho delas, o quanto elas são grandes ou pequenas, ok? So, tamanhos em inglês são sizes, ok? Sizes, ok? Today we'll talk about sizes. Hoje nós vamos falar sobre os sizes, os tamanhos. Today we'll do page 77, 78 and 79, ok? Guys, o primeiro exercício a gente não vai fazer, tá? Esse exercício aí é uma pesquisa que a gente tinha que fazer na escola, sobre as closes, então a gente vai fazer isso em um outro momento. E a gente vai começar ali no listening, read and say, tá? Ali na conversation, na conversinha ali, na historinha que tem ali embaixo. Então vamos começar por ali. Prestem atenção nesse diálogo e tentem identificar qual é o novo vocabulário, onde você consegue ver sizes aí, ok? Vamos lá. Listen, read and say. Oh dear, this sweater is too tight. Let's put it in the donation box. Ok, Mom. Mom, these pants are too short. You're right, Susan. Let's put them in the donation box too. Sometime later. You need new clothes. Hooray! New clothes! Can we buy them now? Ok? So guys, pay attention to Andrew's conversation. Oh dear, this sweater is too high. O que que tá acontecendo ali? O sweater tá o quê? Muito apertado. Ok? Too high. Então é apertado. Let's put it in the donation box. Vamos doar, né? Ali na caixa de doação. Ali no segundo tá. Man, these pants are too short. Mãe, essas calças estão muito pequenas, muito curtas, né? Na verdade, curtas. Olha lá como que a perninha da Susan tá aparecendo. Ela tá bem curtinha. So, too short. Short. Curta, ok? Very good. Guys, on the next page, what we need to do? Find the appropriate and drown lines. Find the opposite and drown lines. Encontre o oposto e faça linhas. Ou seja, ligue, tá bom? Vamos lá. Lá no nosso book aí, tá lá. Lose. Briefly. Lose. Big. Long. Long. Long and new. New, ok? Lose, big, long and new. Embaixo. Old. Repeat. Tie. Repeat. Small. Short. Então, olha lá. Lose é grande. Muito largo, né? Qual que é o oposto de largo? Apertado. Tie. So, you need to match. Liga lá. Lose com tie. Porque o tie é apertado. Tight, ok? Ele é o apertadinho. Aquela roupa que não tá servindo mais. Vamos lá. Big. Qual que é o oposto de big? Se eu tenho alguma coisa muito grande, big é grande. Qual que é o oposto de big? Small. Ok? Pequeno. Então, tá grande. A roupa ali nela tá big. Tá grande. Então, você vai ligar ali no small, que é a roupa que está pequena, ok? Vamos lá no outro. Long. Long é que tá comprido. Então, qual que é o oposto de comprido? Do long. Short. So, you need to match. Tem que ligar lá o long no short. E o oposto de new. New é novo. É old. Old é velho. Então, liga new no old. Ok? Perfect. So, next exercise. Próximo exercício. Look and read. It's too loose. Tá muito grande. Repeat. It's too loose. Repeat. It's too tight. Repeat. They are too short. Repeat. They are too long. Repeat. They are too big. Repeat. It's too small. Repeat. It's just perfect. Just perfect é que tá perfeito. Sabe quando você compra aquela roupa que ela fica linda, maravilhosa no seu corpo, que não tem que mexer em nada? Então, você fala assim, It's just perfect. Tipo, tá perfeito. Entendeu? Então, Too loose. Muito largo. Too tight. Muito apertado. Too short. Muito curto. Too long. Muito comprido. Too big. Muito grande. Too small. Muito pequeno. E it's just perfect. Perfeito. Ok? Guys, on the next page. Look at the pictures and complete. These pants are too short for Susan. Now, it's time to use the vocabulary you learned here. Agora é o momento de usar o vocabulário que vocês estão aprendendo aqui. Olha lá. These pants are too short for Susan. Essa calça está muito curta para Susan. E aí, o outro? This t-shirt is too? Too o quê? Aí você vê. Conta as letrinhas também, tá? É muito importante que as letrinhas caibam aí nos espacinhos, ok? So, this is what you need to do. To complete with the sizes. Então, você tem que completar essa atividade com os tamanhos, tá bom? Olha lá na página anterior. Conta as letrinhas. Vê o que cabe. Presta atenção na imagem. Como é que é grande? To lose. Né? Lose. Um small. Tem que contar as letrinhas e colocar, tá bom? Então, volta lá na página 878. E procura ali o que significa cada um, tá? Prestem atenção nisso. Second exercise. Segundo exercício. Read circle the name of the country. Gente, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os countries. Quem já estudou comigo sabe que countries são os países, ok? But, now we will do our review talking about this. Na próxima aula, a gente vai começar uma revisãozinha simples sobre isso. Então, a gente vai ler juntos essa história em quadrinhos. Vocês vão ter que circular o país que está sendo citado aí. Vamos lá? Come on, everyone. It's time to go. To the airport. Grandma and grandpa are coming from Canada. I know, I know. I can't find my brown belt. Qual que é o country aí, gente? Canada. Canada é um country. É um país. So, you just need to circle the Canada, ok? Então, você só tem que circular aí o Canadá, ok? Gente, prestem muita atenção nesses exercícios aí da página 79, tá? O primeiro. Dos sizes, ok? Prestem atenção em todas as atividades. Façam com atenção. E hoje, nossa aula está terminando. Tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau. Amém.